Tu tá louca, gastou tanto com maquiagem Menina, tu quer falir Não menine, calma, relaxa Tu já vai entender porque que eu precisei gastar tanto Oi lindudinhas, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu venho aqui com essa voz um pouco fã Se tu notar, tu né? Nem repara Eu vim te mostrar as minhas comprinhas na MAC Sim, na MAC Mas antes de eu te mostrar, eu gostaria de falar umas coisas pros julgadores de plantão, sabe? Antes que eles comecem a me... E se isso já aconteceu no vídeo da 25, imagina nessa aqui, né? Gente, pra quem não sabe, eu sou maquiadora profissional há 3 anos, já um pouquinho mais Eu dou cursos profissionais pelo Brasil todo E também de automaquiagem Mas agora eu tenho minha salinha também pra dar curso VIP aqui em Porto Alegre Então eu trabalho com maquiagem, tá bom? Por isso que eu gasto com isso Porque sendo bem sincera, gente, pra uso pessoal eu nem compro maquiagem Porque eu recebo tanta coisa Agora o que eu comprei mesmo foi as coisinhas da 25 Que vocês me pediram pra testar Eu fui atrás e comprei pra isso Mas pra eu usar, assim, só pra ficar usando não Eu não uso porque eu tenho bastante maquiagem, trabalho com isso Então a gente recebe bastante coisa das marcas também Mas sim, de vez em quando a gente precisa dar um rombo no orçamento Uma facada no seu próprio rim E investir Porque afinal de contas é o nosso trabalho E como eu tenho muitos seguidores aqui que eu sei que são maquiadores E sempre me falam Duda, eu adoro que tu mostres baratinhos Mas mostra os produtos caros que valem a pena pra gente saber no que investir Mostra o que que tu usa nos teus clientes, nos teus cursos E eu fui obrigada a ir na MAC esses dias aí pra falir um pouco Porque tava com um monte de base acabando Que vocês vão ver agora que eu comprei Não sei por que não, né? Compartilhar com eles Vocês sabem que eu gosto muito de produto baratinho E eu faço questão de ir atrás deles Pra poder mostrar opções pra vocês Mas sim, não é segredo pra ninguém Que eu também uso coisinhas mais caras Inclusive, gente, a MAC é mara Ah, não é publico que não, tá? Aí me daram A MAC tem um programa pra quem é maquiador Tu faz, eu nem sei como é que funciona direito Eu sei que tu tem que enviar um formulário, algum certificado teus Paga um boleto, ele te manda um cartãozinho E tu ganha 30% de desconto nos produtos da MAC no Brasil E 40% nos Estados Unidos 35% na Europa, se eu não me engano Então, querendo ou não, vale muito a pena E todos os preços que tu vê aqui na tela Tu tira 30% que tu vai saber quanto que eu paguei realmente Mas é isso, né? Eu sei que tu vai me dizer Duda, tu não precisa explicar como e por que tu gasto teu dinheiro Mas é bom mesmo, gente Pra evitar, assim, umas coisas que de vez em quando a gente lê Então tá aqui, ó, minha sacolinha Vários produtinhos Tá tudo na caixa ainda Eu nem abri, nem usei, nem nada E eu vou mostrar pra vocês e falar Por que que eu compro cada coisa, tá? Começando aqui pela base Studio Sculpt da MAC É legal que vocês vão saber o que que eu acho que vale a pena na MAC também O que que eu compro, assim, ó De olhos fechados Acabou, eu compro E é assim, como eu uso muita coisa Porque eu tenho modelos de cores diferentes da minha, né, gente Eu tenho que comprar de várias cores Senão eu me lasco na hora de maquiar, né? E eu amo essa base, gente A Studio Sculpt Ela é uma base mais em gel Ela tem FPS 15 E ela é uma base que tem uma cobertura média Mas eu acho que ela cobre muito E ela fica com um visto natural na pele Que louco, gente É demais Então se tu quer uma base, assim, que não é mate Que cobre tudo que tu precisa Que dura bastante A Studio Sculpt realmente é essa base aí no caso Mas, na minha opinião, ela precisa ser selada, tá? Não é aquela base que tu usa bem pouquinho o pó Porque como ela já tem esse visto Ela brilha um pouco mais Ela transfere um pouco mais também Só que eu sou apaixonada pelo efeito que ela dá, tu entende? Outra coisa que eu comprei Até tirei da caixinha aqui Foi Studio Fix na cor NC Dessa, sabem que eu amo essa base Não é segredo pra ninguém Todo mundo que faz meus cursos deve saber Eu comprei essa E comprei mais uma cor E só Essa que eu falei, NC25, tá? A minha cor, como uma referência pra vocês É a NC20 Essa fica um pouquinho mais escura pra mim Só porque vocês sempre me perguntam, né? Meu tom de base Aí, Studio Fix Eu tive que comprar a NC10 Que é bem clarinha Porque aqui no sul a gente maquia Bastante gente, assim, muito, muito, muito branquinha Tipo, mais branquinha que eu Eu sou a NC15, 20 Então é bem mais branca que eu Uma NC10 Aí comprei ela Pra meus modelos, branquela Até rimou E comprei a NC15 Olha a diferença de cor Não sei se dá pra ver bem na câmera Mas aqui eu consigo enxergar Então eu tô Três bases Já tá mais do que bom Porque base na maca é cara Mas gente, é bom Eu gosto muito A Studio Fix é uma base assim Que eu uso de olhos fechados também Ela é mais mate Mais opaca Mas ao mesmo tempo Ela ainda dá um vicinho na pele Menos que a Studio Sculpte E ela tem uma cobertura mais powder Assim, sabe E ah, eu adoro a durabilidade dela Ela dura muito mesmo Outra base Falei que era uma só Comprei uma Full Coverage Foundation Na cor NC20 Ó Que é essa corzinha mais amareladinha aqui Isso aqui, gente Cobre a vida Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês É uma base compacta, né Uma base cremosa, compacta Tá vendo ali? Não sei se deu pra ver bem Que eu gosto muito de trabalhar em peles assim Bem jovens Que não tem muita linha de expressão Porque ela marca bastante Por ser mais grossa E como o nome diz Full Coverage Cobertura completa É uma base bem rebocovski Do jeito que a gente gosta Essa base aqui é da Mac Pro Que tem só em São Paulo e no Rio Se eu não me engano Rio de Janeiro Mas vocês conseguem comprar online Produtos Mac Pro também Próxima coisa Eu comprei refis, gente Eu amo refis Sério Esses refisinhos aqui, ó De pó e de iluminação da Mac Eu comprei dois pra contornos Um na cor Shadowy Que eu já uso Mas o meu tá tipo na capa da gaita, né Daí fui na Mac Pro Lá de São Paulo e falei Chegou a hora Que é essa cor aqui É um contorno um pouquinho mais frio Mais escuro também Eu amo isso aqui pra contornar E comprei também o Sculpt Que daí ele já é um pouco mais neutro Assim, eu não considero ele nem muito frio Nem muito quente E ele é mais clarinho Pra contornar peles bem claras Também E se eu não me engano Esses contornos Esses pós de iluminação e contorno da Mac São R$89,00 Então tu calcula com o desconto que eu tenho Fica assim, gente, ó Top Aí eu comprei um corretivo Porque o meu também já acabou Faz meses, inclusive Eu fiz o favor de não comprar quando eu viajei Então eu tive que comprar o quê, né? No Brasil E... Creel 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 Viu, gente? Mas tudo bem, né? A gente ama, então faz parte E ainda de pó de contorno Eu comprei esse de iluminação Que esse aqui vai ser a dica do vídeo Meu amor, eu amo isso aqui Pra quê? Pra iluminar essa região do rosto E outros pontos de iluminação Só que esse aqui só pode ser usado em pele bem, bem clarinha mesmo E como eu já falei A maioria dos meus modelos aqui do Sul São clarinhas Então eu uso muito, sabe? Pra mim compensa demais Ele é essa corzinha aqui, ó O nome dele é Enfasize, tá? É um nome bem difícil Olha como ele é branquinho, ó Aí tu aplica E ele tem uns brilhinhos, gente É muito lindo Então ele já ilumina com opaco E com brilhinho também Reflete muito a luz Fica maravilhoso, Gold Aí comprei glitters Esse daqui eu não tinha ainda Nunca usei Porque tá sempre esgotado Essas porcaria desses glitters na Mac Pro Porque eles são lindos demais, né? Então eles dão duro na loja Isso aqui é aquele tipo de produto que tu vai ter Pra, sei lá, 50 gerações Porque dura muito E tu usa muito pouco Então sabe o que é legal? Se tu tiver amigo maquiador Tu dividir com ele Então divide que vale muito mais a pena E o precinho fica muito mais lá embaixo Tem gente que vende fração disso aqui Se eu não me engano Nem sei quantas gramas que é na fração Aqui eu sei que vem 4,5 gramas E aí a fração que é muito menos do que isso aqui Dura a vida Eu tenho várias Até hoje eu não consegui acabar Então fica a dica também Busca alguém aí que vende fração Ah, esqueci de mostrar o produto, né? Fiquei só falando, falando Esse aqui é o White Gold Gente, olha que lindo Ai, não sei se vocês vão conseguir ver a beleza desse negócio Mas ele é assim, ó De uma ignorância, de belo Que vocês não estão entendendo Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na minha mão Já tô desperdiçando Já tô Eita, nós Tá vendo aqui, ó Ele é branco e ele reflete verde Azul Ele é lindo demais Já que caiu aqui Vou tá botando mais pra vocês verem Porque eu não vou é desperdiçar Olha isso, gente Magnífico Comprei também esse Olha uma voz Fazer um real Que é o 3D Lavander Eu sempre quis ter esse glitter E ele tava sempre esgotado A câmera não vai captar Não adianta eu querer dizer que vai Ele é muito lindo Ele reflete várias cores Tá vendo? É demais Inclusive, já me segue lá no Instagram dos cursos, hein? Arroba Cursos Duda Fernandes Vocês vão ver tudo isso daqui pra jogo nas maquiagens Me segue lá Aí eu comprei também dois produtos que foram indicação da minha nega Gabi Que é esses Brown 7 aqui, ó Da MAC Que é pra te aplicar na sobrancelha É um gelzinho com cor Ele encorpa os fios Deixa no lugar E também dá uma sensação, assim De que a sobrancelha é mais preenchida, sabe? Eu gostei muito isso aqui Eu sempre vi o povo falar Mas nunca levava fé Daí eu fui ser modelo da nega Eu vi em mim Amei e comprei, né? Comprei na cor Brown É, Bunny Que é um bem escuro Pra quem tem, assim, o pelo A sobrancelha já quase preto, ó E comprei na cor Girl Boy Que é pra quem daí já tem pelinho bem clarinho Ó, deu pra ver? E por último Mas não menos importante Tivemos o quê? Um item de uso pessoal No meio dessa compra toda Então pra vocês verem, né, gente? Que nem sempre que a gente compra é pra nós, né? Fazer o quê? Faz parte do trabalho com isso Tem que comprar coisas que eu nem uso, né? Claro, contorno, glitter Se eu quiser usar em mim O gel de sobrancelha eu vou usar em mim também, né? Eu posso usar Mas eles são muito mais pra uso profissional Do que pra mim Porque se fosse só pra mim Eu usava o que eu já tenho Tu entendeu? Aí, comprei esse lápis Que, gente, eu fiquei apaixonada Ele é o Nice and Spicy Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó Ele tem uma cor de boca, assim Mas mais bonita É bem aquele beijo Kylie Jenner, assim mesmo Sabe? Muito lindo E agora, né, que eu fiz preenchimento labial Que eu sou com os lábios maiores Eu tô amando usar ele pra contornar e já por dentro da boca E só ele, sabe? Não uso nem batom Pronto, gente! Tá aí! As comprinhas na MAC Como vocês viram, dá pra comprar bastante coisa, assim Eu também acho legal esse vídeo Pra tu mostrar pra aquela tua cliente Que às vezes reclama do preço da tua maquiagem Pra ela ver o quanto que a gente tem que investir em produtos E a mensagem final desse vídeo é Duda, preciso só usar maquiagem importada? Então, pra ser maquiadora? Claro Claro que não, né, gente? Eu acho que isso tudo depende muito do teu foco Então, primeiro, do foco O tipo de público que tu quer atingir As tuas condições No começo, eu não podia comprar isso mais nem a pau Hoje em dia eu consigo Porque o meu trabalho já me dá uma rentabilidade muito boa Então eu consigo comprar essas coisas Mas eu não comecei assim E ninguém precisa começar assim, tá, gente? É por isso também Que sempre que eu dou uma dica de um produto Eu procuro falar, tu pode usar esse produto pra maquiar Aliás, eu acho que tu pode, eu acho que tu não pode Porque poder ou não poder não existe, né? Existem opiniões divergentes Então é isso Mas vocês sabem que eu sou muito transparente com vocês Eu uso produto importado, sim, nos meus cursos Quem faz curso comigo sabe E eu não tenho problema nenhum com isso, gente Porque também faz parte do meu curso Mostrar pros meus alunos Um diferencial em produtos O que que eles realmente podem investir E eu uso várias coisas nacionais e baratinhas também Que eles não me deixam mentir, com certeza Mas dessa vez, casou, né? De eu estar precisando de coisas da maquia E fui na Mac Pro Que só tem em São Paulo E aí tinha que comprar umas coisinhas Então resolvi fazer esse vídeo pra vocês Pra matar a curiosidade de quem me pergunta bastante Sobre o assunto também E agora tu já sabe Se quiser comprar alguma coisa na Mac Pode comprar qualquer uma dessas coisas Que eu assino embaixo Realmente valem a pena Vai ser um dinheirinho forte, assim Mas muito bem investido Então por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um pouco diferente aqui no canal Diferente do nosso foco Que é, sempre foi Sempre vai ser produtos baratinhos Mas como esse canal também é muito democrático Vocês me pedem pra mostrar as minhas coisas mais carinhas E de vez em quando eu venho mostrar pra vocês Então se tu gostou de ver aí produtos um pouco mais caros De ver o que que eu uso no meu trabalho como maquiadora também No que que eu invisto O que que eu acho que vale a pena investir Clica em gostei pra mim Não esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra receber os vídeos todos os dias Por hoje é isso então Mas eu te vejo amanhã No Doutor do Dia em setembro Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até lá E aí E aí E aí It's amazing